Fala aí seus loucos, tudo beleza? Não sei nem o que eu vou falar Meu nome é Daniel Marvel e hoje eu tô aqui pra, junto com vocês matar uma curiosidade Camila Quer casar comigo? Já casei, já casei Não, não casei ainda Só me enrola Camila, tu sabia que a Black Magic bate foto? Ela tem um botãozinho aqui ó Não acredito Vou mostrar pra vocês aqui Dá uma olhada no foco ali, vê se tem foco Ó pessoal, tem um botãozinho aqui em cima Esse é o botão do REC E aqui o botãozinho do lado é um botãozinho de foto Pessoal A Black Magic então, ela tem um recurso pra fazer fotos Pra fazer um estilo Mas repito, ela não é uma câmera fotográfica Viu Camila? Ela não é uma câmera fotográfica Pra mim nunca foi Porque os caras vão vir nos comentários Ele tá dizendo que é câmera fotográfica Não é! O que que eu vou fazer hoje? Compartilhar com vocês essa curiosidade Será que essas fotos tem uma qualidade razoável? Dá pra usar pra alguma coisa? Dá pra fazer fotinho de look do dia pro Instagram? Gostamos de fotinho de look do dia Vamos descobrir então, vem comigo Antes de mais nada quero avisar vocês que esse vídeo é um oferecimento da Brasil Box A Brasil Box é a loja onde eu compro os meus equipamentos de fotografia, de vídeo, lentes e acessórios Tá precisando de equipamento? Não deixa de falar com a Brasil Box Vou deixar o site deles aqui Também vocês podem entrar em contato com a Brasil Box através do direct do Instagram Então não deixa de trocar uma ideia lá e orçar os teus equipamentos com eles O que que eu vou utilizar pra fazer essas fotos? Eu tô utilizando a minha lente, né? Uma lente que eu comprei especificamente pra utilizar com a Black Magic Que é a Panasonic Lumix 1235 f2.8 Essa distância focal de 1235 pode parecer muito ultra grande angular Mas na realidade a gente tem um crop, né? Um fator crop de duas vezes nesse sensor Então ela é na realidade uma 2470 Beleza? Vamos fazer umas fotinhos aí E depois eu mostro pra vocês pra ver se tem uma qualidade legal Ó, uma característica é que assim, ó Não tem viewfinder É tudo no LCD Então não dá pra... Não tem viewfinder pra monitorar Vamos ter que aumentar aqui o... O shutter pra arrumar exposição Vou fazer uma fotinho bem padrão aqui, vamos ver Ok, eu vou abrir um pouco mais aqui Pra fazer aquela fotinho do Stories, né? Vamos baixar as fotos, vamos dar uma olhadinha E ver se tem uma qualidade aí mínima pra utilizar Nem que seja nas redes sociais Eu acho que é um recurso bacana Repito, não é uma câmera fotográfica Mas eu acho legal ela ter esse recurso Música 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 E aí pessoal, o que acharam da qualidade das fotos? Curtiram? Ou não? Deixa nos comentários aí a tua opinião. Pessoal, o seguinte, quero avisar vocês aqui, infiltrando no meio do conteúdo do vídeo, para avisar vocês que agora dia 2 de setembro abre a terceira turma do Filmmaker Pro. O Filmmaker Pro é o meu curso de produção audiovisual. Quer alavancar a tua carreira? Quer te firmar no mercado de produção audiovisual? Filmmaker Pro, 2 de setembro, não perde! Valeu pessoal, espero que tenha gostado do vídeo, matado a curiosidade assim como eu. E não esquece de te inscrever no canal e já sabe né? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!